Eu sei tem algo estranho entre nós Você não tá legal, tua voz Já não é mais a mesma Quando diz, eu te amo Será que você não tá feliz? Ou tá carente o que é que eu fiz? Nas coisas do amor, não me engano Oh, eu sou um cara experiente e dá valor Quando se fala de mulher sou professor Mas com você me sinto só um aprendiz Oh, eu só queria gostar menos de você Assim seria bem mais fácil te esquecer E com certeza eu iria ser feliz Não, eu não quero mais te ter só um pouquinho Quem gosta de migalha é passarinho Preciso ter você toda pra mim Eu cansei de ter você pela metade Meu corpo é um poço de vontade De ter você no início, meio e fim Eu sei tem algo estranho entre nós Você não tá legal, tua voz Já não é mais a mesma Quando diz, eu te amo Será que você não tá feliz? Ou tá carente o que é que eu fiz? Nas coisas do amor, não me engano Oh, eu sou um cara experiente e dá valor Quando se fala de mulher sou professor Mas com você me sinto só um aprendiz Oh, eu só queria gostar menos de você Assim seria bem mais fácil te esquecer E com certeza eu iria ser feliz Eu não quero mais te ter só um pouquinho Quem gosta de migalha é passarinho Preciso ter você toda pra mim Eu cansei de ter você pela metade Meu corpo é um poço de vontade De ter você no início, meio e fim Não, eu não quero mais te ter só um pouquinho Quem gosta de migalha é passarinho Preciso ter você toda pra mim Toda pra mim Eu cansei de ter você pela metade Meu corpo é um poço de vontade De ter você no início, meio e fim